E aí gente, tudo bem? Eu vou postar aqui com frequência uma série de vídeos de estudos meus aqui diários com o clarinete e o primeiro dessa série é o exercício 25 do método do Nabor e eu espero que vocês possam gostar, né? O intuito é eu mostrar aqui a realidade, assim, dos meus estudos, né? E mostrar que existem falhas, desafinações, porque é um estudo e eu estou num processo de buscar o devido processo mesmo de amadurecimento, de intimidade com o instrumento, beleza? Então vamos lá. E é isso, fica o incentivo para estudo aí também. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.